E qual o peso do governo nessa discussão que estamos acompanhando? A votação da reforma tributária fez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser convocado para uma reunião com o presidente Lula. A gente recebe agora o repórter André Anelli. André, quanto é que foi discutido nesse encontro que não estava previsto, é isso? Boa noite, bom trabalho. Exatamente isso, Tiago. Muito obrigado. Boa noite pra você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pão. Um encontro que aconteceu fora da agenda e que, em relação à reforma tributária, o presidente da República autorizou a inclusão da carne na lista de produtos da cesta básica com imposto zero. Essa reunião foi realizada entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o líder do governo no Senado, Jax Wagner, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente da República participou apenas dos momentos finais desse encontro que discutiu principalmente uma alternativa para que não haja a reoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos no país. O governo chegou a fazer uma proposta de aumentar um ponto percentual na contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, além de cortar gastos já em 2024, a antecipação desse corte de gastos já para o ano de 2024. Essas alternativas acabaram não agradando aos senadores e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o equilíbrio das contas públicas depende da reforma tributária e de uma compensação da desoneração que deve ser de 18 bilhões de reais, mas já foi calculada por um valor até maior. Nós tínhamos falado em 22, 10 bilhões dos municípios e 12 dos 17 setores. Depois, com a evolução, com a arrecadação desse ano, foi reestimado esse valor, ele caiu um pouquinho, para 17, 18 bilhões. Em 2024? É com base nisso que nós estamos fazendo a reprojeção da compensação. Em abril desse ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, decidiu por suspender a desoneração de impostos dos 17 setores da economia por considerar que o Congresso não teria indicado o impacto financeiro nas contas públicas ao aprovar essa medida. A decisão do STF foi suspensa pelo próprio Zanin por 60 dias, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU. Com isso, o Senado ganhou tempo para debater uma nova proposta de compensação da desoneração, proposta essa que ainda não saiu do papel. Em uma outra entrevista aos jornalistas, o ministro Fernando Haddad fez referência à recusa do Senado em relação à medida provisória do Pisco Fins, que era a alternativa inicial proposta pelo governo, e o ministro afirmou que a decisão agora é totalmente do Senado. Não tem proposta da Fazenda. A Fazenda fez uma proposta que não foi aceita, a medida provisória foi devolvida, o que, a pedido deles, nós fizemos vários cálculos, mas a decisão é deles. Agora vai vencer o prazo da decisão do Supremo, e o presidente reiterou que nós temos que obter uma compensação ou não situação na qual volta a reoneração. E por defender que a compensação dessa reoneração cabe apenas ao Senado, Fernando Haddad diz que o Ministério da Fazenda tem atuado agora apenas como uma espécie de assistente técnico dos senadores em busca de uma solução. Tiago. É isso, a discussão agora com o Senado. André Anelli, sempre atento, volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom, Cristiano Villera, temos o debate da reforma tributária, essa questão da carne, e também esse ponto da reoneração da folha de pagamentos, ou seja, o próprio ministro disse que é uma espécie de assistente agora do Senado, a bola então está com o presidente Rodrigo Pacheco. Pois é, não é bem assim, né? Porque também, se o Senado vai lá e coloca uma bomba na sala, quem acaba se prejudicando efetivamente é o executivo. Eu vejo que é importante ter um certo diálogo, porque, muito embora seja verdade que quem tem a prerrogativa de apresentar uma proposta agora, seja de fato o parlamento, até por conta da decisão judicial que o Supremo Tribunal Federal deu, no entanto, é importante ter um diálogo para averiguar até que ponto a solução dada pelo parlamento atende integralmente à necessidade de compensação e até que ponto ela acaba não gerando outros ônus para o governo que venham a acabar gerando situações futuras, seja com reflexo em outros anos, seja com reflexo em outros setores da economia. Então eu vejo que é importante que haja um ajustamento entre as partes para evitar que esse problema acabe se alongando ainda mais. É, o fato, Dora, não sei se a sua leitura é essa, ainda não há uma solução para essa reoneração da folha de pagamentos. Ou seja, a discussão está em andamento, mas, de qualquer forma, o governo agora está esperando para ver o que vem do Congresso Nacional, não é? Ô Tiago, esse é o ponto em resumo, expremendo, é isso. Foram 60 dias, praticamente, que vencem na próxima semana, dia 17, e se está no mesmo ponto, as propostas do Executivo não agradam ao Legislativo, e as propostas, as propostas elencadas, até agora, pelo Senado, que são as mesmas que, desde o começo, o presidente Rodrigo Pacheco apresentou, também não agradam ao Ministério da Fazenda. Você vê que o ministro Haddad praticamente lavou as mãos, né? Porque o governo também tem a favor dele o prazo. O prazo corre a favor do governo. Vencido o prazo dado pelo ministro Cristiano Zanin, volta a cobrança, volta a ser onerado. E é claro que isso o Senado não quer. Então, vai ficar uma situação que, mesmo que o governo não agrade a proposta do governo, viu, Vilela? Pela fala do... Claro que eu concordo com você que o ideal é que haja uma convergência, não é? Que sejam aprovadas propostas, que sejam consideradas pelo Executivo, execuíveis, não é? Mas não é isso. Você está vendo que eles estão caminhando em paralelo, né? Cada um de um lado e sem convergência. Então, pode ser que, no final, como o Senado não vai querer deixar a coisa cair por decurso de prazo, aprove qualquer coisa, chame isso de compensação, e aí vamos ver como é que vai reagir a Fazenda. Vai fazer a conta e dizer, olha, isso aqui não fecha, não é compensação. E aí teremos uma confusão que eu não sei em que modelo ela vai citar, porque eu não sou adivinha.